Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 17ª aula da série da plataforma rebocável. Então, na última aula a gente parou na peça 98 e agora a gente vai começar aqui a partir da peça 97, tá? Só para me certificar, ó, paramos na peça 98. Então, aqui está o nosso projeto de referência aberto e eu já vou vir aqui e vou abrir a nossa peça 97. E aqui está ela. Deixa eu fechar aqui. E ela é esta peça aqui, tá bom? Então, a vista isométrica dela vai ser exatamente essa aqui, eu vou abrir ela nesta posição. Então, essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Então, vamos aqui em novo, dois cliques em peça. Orientação de vista, isométrica, eu vou pegar aqui o plano frontal, vou selecionar ele com o botão esquerdo e vou vir em esboço. E agora eu vou pegar aqui, ó, em retângulo central, essa opção aqui, ó, retângulo central. Vou selecionar a origem aqui, vai ficar um pontinho laranja, eu vou dar um clique e outro clique aqui, eu vou pressionar ESC. Então, vamos medir a nossa peça aqui. Daqui até aqui tem 142,54. E aqui, tá, vamos por partes que é medida quebrada. Então, ó, esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui, 142,54. E daqui até aqui, 153,6. Então, esboço, dimensão inteligente, essa aqui, 153,6. Então, vamos só certificar. A altura, 153,6. E a largura aqui, 142,54. Os raios aqui na ponta, de 10 milímetros. E aqui, no centro da peça, ó, tem um oblongo de 50 por 50. Então, esboço, vou pegar aqui, ó, ferramenta esboçar filete, colocar 10 milímetros. Vou selecionar aqui, aqui, aqui e aqui. Vou dar OK, OK. Vou pegar aqui, ranhura reta no ponto central, vou selecionar a origem aqui, um clique nela. Outro aqui, aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, essa linha aqui, vou pôr 50. Daqui até aqui, vou pôr 50 também. E agora, vamos lá, vamos ver aqui qual é a espessura da nossa peça. 3,2 milímetros. Então, chapa metálica, flange base aba, 3,2. E vou dar Enter. E vou salvar. Orientação de vista, isométrica, botão direito em material, AISI 1020. Deixa eu ver aqui qual é o nosso padrão de cor da laranja, que eu não me recordo. Se não me engano, é aqui, ó, 255-113-32. Então, vamos lá. Aqui a nossa peça, botão direito em peça 1, vou selecionar aqui, ó, aparência, peça 1, 255-113-32. E vou salvá-lo. Pegar aqui o plano direito, vou selecionar ele, eu virei em exibir, e o plano superior, exibir. Pronto, ó. Tá aqui. Esses planos a gente deixa eles sendo exibidos, pessoal, pra depois a gente utilizar lá nas nossas montagens, tá? Então, vamos salvar aqui. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, ó, PMPR. Vou selecionar 098, só pra pegar o código dela. Vou colocar aqui 097. E vou dar Enter. Pronto, mais uma peça concluída. Vou salvar e vou fechá-la. Aqui que eu utilizei como referência. E agora, eu já vou vir aqui e vou ver qual é a 096. E aqui está ela, ó. Já achei ela aqui. Tem duas unidades dela aqui, uma aqui e a outra aqui, ó. Então, a 096, pessoal, ela é essa peça aqui em azul, ó. Então, aqui tem uma unidade dela aqui e outra aqui, ó. Então, eu vou abrir ela nessa posição aqui. E aqui está, ó. Então, como é que eu vou fazer ela? Tem várias formas que ela pode ser feita. Então, eu vou pegar e vou fazer ela... Deixa eu ver como é que foi que eu fiz ela aqui. Eu fiz assim. Tá, eu fiz uma chapa aqui. e depois eu fiz a dobra aqui, ó. Pode ser também. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Então, eu vou pegar aqui, olhando ela de frente, ó. Eu vou desenhar esse perfil aqui e depois eu faço as dobras. Bom, tem uma outra forma que eu posso fazer ela também. Na verdade, tem várias formas que a gente pode fazer. Mas é que isso aqui, ó, vai ser um problema na hora de dobrar. Então, eu vou fazer ela de uma outra forma aqui. Então, vamos colocar ela na vista isométrica, ó. Vem aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. E... Deixa eu ver aqui ela, pessoal, pra gente não fazer errado. Ah, tá. Então... Ah, então eu posso fazer como eu tava pensando em fazer. Tava pensando ali, tá? Então, vem aqui orientação de vista. Isométrica. Pega aqui o plano frontal, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui novamente. Na verdade, pessoal, acho que eu vou modificar uma coisa nessa nossa peça aqui. É que o que que acontece? Pra vocês entenderem, ó. Essa peça aqui, planificada, ela fica assim, ó. E quando ela for dobrada, talvez possa dar algum problema aqui, ó. Quando ela for dobrada. Tá? Então, eu vou fazer de uma forma diferente ela. Eu vou fazer ela diferente aqui. Vamos testar aqui, pra ver como é que ela vai ficar. Eu vou pegar aqui, ó. O plano direito, ó. Selecionem ele. Venham em esboço. Peguem agora a ferramenta círculo, ó. E façam um círculo aqui, ó. Na origem. E agora pressionem ESC. Agora peguem a ferramenta linha aqui ao lado dela. Linha de centro. E deem um clique aqui. E arrastem pra cá. Mais ou menos aqui, tá? Deixem ela na horizontal. Pressionem ESC. Agora peguem a ferramenta linha aqui. E deem um clique aqui. Outro aqui. Outro aqui, ó. Vai ficar pontilhado. Estão vendo ali? Então, deem um clique aqui. Vai ficar uma linha reta aqui. Agora vocês só aproximem essa extremidade aqui em cima, ó. E ele vai criar, ó. Um arco, ó. Então, agora um clique aqui. Outro aqui. Peraí, por que ele não pegou aqui? Vamos ver. Outro aqui, ó. Pressionem ESC. Se de vocês falhou aí, pressionem ESC e façam novamente, tá? Então, agora pressionem CTRL. Mantenham o CTRL pressionado. Selecionem esse ponto aqui. Esse aqui. Não, peraí. Pressionem ESC, pessoal. Eu não sei se de vocês é igual ao meu. Mas no meu, esse arco aqui, ó. Ele não está no centro aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó. Eu consigo arrastar ele. Estão vendo? Então, cliquem aqui fora. Cliquem em cima dele aqui. Arraste aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. Tá? Em cima da origem. E larguem ele em cima da origem. E agora pressionem CTRL. Mantenham o CTRL pressionado. Selecionem aqui. Aqui. E aqui. Coloquem vertical. Ok. E agora soltem CTRL, né. Agora pressionem novamente. CTRL. Mantenham pressionado. Selecionem essa linha aqui. Essa extremidade aqui. Coloquem ponto médio. Ok. E agora eu vou medir aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto ela tem. Ela tem aqui 130. E o comprimento daqui. Tem aqui. 2.473,2. Então, vamos lá. Esboço de dimensão inteligente aqui, ó. 2.473,2. E agora essa linha aqui, coloquem 130. Perfeito. Perfeito. E agora vamos ver aqui qual é esse diâmetro aqui. Diâmetro de 69. E esse aqui, 69 também. E essa distância daqui até aqui, 60. Então, pega aqui a ferramenta Esboço, ó. Pega aqui a ferramenta Círculo. E nessa linha aqui, dêem um clique aqui. Outro aqui, pressionem ESC. Pressionem CTRL agora. Mantenham o CTRL pressionado. Selecionem esse círculo. E esse aqui, coloquem igual. E podem soltar contra. Dimensão inteligente. Vamos pôr o diâmetro de 69. E agora daqui até aqui, 60. E pronto. Vamos extrudar aqui a nossa peça. A espessura dela é 4,8 milímetros. Então, chapa metálica, flange baseada. 4,8. Ok, ó. Botão direito e material. Bom, depois a gente coloca o material. Não precisa colocar agora. Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer essa dobra aqui, ó. Fazer essa dobra aqui. E ela tem daqui até aqui. Cota AX 71,27. Venho aqui em chapa metálica. Peguem essa opção aqui, ó. Flange de aresta. Selecionem essa aresta aqui. E deem um clique pra cá, ó. Ó. O meu tá muito pra lá. Vou deixar ele assim, ó. Ali, ó. Um clique aqui. Outro aqui. Comprimento. 71,27. E deem ENTER. Desmarquem aqui o raio de dobra. Coloquem 6 milímetros. E aqui, marquem essa opção. E essa aqui, ó. E deem OK. Vamos ver aqui, ó. Avaliar. Medida. Daqui até aqui tem. Distância X. Ó. Daqui até aqui. 71,27. Vamos ver se ele tá com a altura igual. Daqui. Provavelmente não tá por causa do raio que eu coloquei. E aqui. 151,6. Vamos ver quanto ela tem lá. Daqui até aqui. 153,6. Ó. Então é só vocês aumentarem 2 milímetros aqui, ó. Deem dois cliques em cima dela. E essa cota aqui de 130, coloquem 132. E deem ENTER. E vem aqui em reconstruir. Ele vai mudar lá, ó. Já aumentou os dois. Então daqui até aqui, 153,6. Bom, olha o que eu... Finalizamos aqui ela, pessoal. Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Vamos só certificar que o comprimento dela tá igual. Então daqui. Tem aqui 2.550. Vamos ver se ela tá com isso aí. Daqui. Peraí que ela não tá pegando aqui, ó. Aqui. Agora pegou daqui. Ó. Ela não tá com 2.550, ó. Mas o importante aqui, ela não tá com 2.550, por causa que aqui, pessoal, a gente fez essa peça aqui diferente, ó. Se vocês observarem, ela tá assim, ó. Vocês estão vendo? A dobra vem aqui. Se eu planificar ela, ó. Ela fica assim. E depois ela é dobrada. Ok? Perfeito. Ah, e essa aqui, ela não. Eu fiz o corte depois dela dobrada, ó. Só que isso aqui é problema na fabricação. Na hora de dobrar lá, isso aqui vai dar problema. Então a gente faz daquela forma que eu fiz lá, que fica melhor. E o importante aqui é a gente priorizar a distância entre furos. Porque lá no nosso projeto, se vocês observarem, o que importa é a distância entre furos, ó. Daqui até ali. Sobrar um pouquinho a mais pra atrasar, não tem problema. Ou faltar. Tá? O que importa é a distância entre furos pra casar tudo certinho. Então o importante é que a furação esteja certa. Mas que deu 11 milímetros de diferença ali, não tem problema. Mas se eu medir daqui até aqui, tá dando pra mim aqui, ó. Vamos ver. 2.413.2. Vamos ver se a nossa original aqui, a nossa referência é assim. Então vamos daqui. Até aqui. 2.413.2. Perfeito. Mesma coisa. Tá? Então agora botão direito em material. A Easy 1020. Botão direito aqui, ó. Na peça 2. Colar a aparência. Ele vai colar o nosso clarante. Pode selecionar aqui o plano superior. E venha em Exibir. Que daí ele vai ficar aparecendo aqui pra gente utilizar ele depois nas montagens lá. Entenderam, pessoal? Então é isso aí, ó. E essa peça na sequência, ela vai ser planificada. Ela é cortada no plasma ou no laser. E depois ela é dobrada em uma dobradeira. Então essa é a sequência dela. Então vamos salvar aqui. Vou vir aqui na área de trabalho. Na pasta PMPR. Vou selecionar a 097 só pra pegar o código dela. E vou colocar aqui 096. Pronto. Mais uma peça concluída. Vou salvar e vou fechar. Então aqui a gente modificou pra melhorar ela, ó. Que eu tinha feito daquela forma lá e eu não tinha me ligado. Tá? Mas isso aqui provavelmente na dobra lá vai dar problema, pessoal. Então a gente faz daquela forma que eu fiz lá. Então eu vou fechar aqui. E não vou salvar ela. Vou descartar aqui as alterações. E agora nós vamos ver a nossa 095. E ela é essa peça aqui. Aqui está ela. Aqui está ela aqui dentro, ó. Essa aqui é a 095. Na verdade ela vai nessa montagem aqui. Vou abrir só pra mostrar pra vocês. E ela vai soldar daqui, ó. Então vai soldar aqui nela. E solda aqui. Na verdade pode soldar por dentro também. Porque o que importa aqui é a sequência de montagem. Eu tiro essa peça aqui e soldo ela por dentro ali, ó. Tá? Então vamos fechar aqui. Salvar aqui. E a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, ó. Essa vista aqui. Então vamos aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Vou pegar aqui o plano frontal. Vou selecionar ele. Vou vir em esboço. E agora eu vou pegar a ferramenta linha, ó. Linha de centro. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter contra o pressionado. Selecionar essa linha. A origem. Ponto médio. Ok. Vou pegar aqui a ferramenta linha, ó. Vai ficar tracejado aqui. Então clique aqui. Outro aqui. 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 E aqui. E vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter contra o pressionado. Selecionar essa extremidade aqui. Aliás, esse canto aqui, né? E essa extremidade eu vou colocar vertical. Ok. Vou pressionar CTRL. Manter contra o pressionado. Selecionar esse canto. Essa extremidade eu vou colocar vertical. Ok. Perfeito, ó. Agora eu vou lá medir a nossa peça. O comprimento dela é 142,54. Então esboço, dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 142,54. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Isso. 142,54. O diâmetro aqui é 68, e aqui é 48. Então esboço, dimensão inteligente. Daqui até aqui, diâmetro de 48. E daqui até aqui, ó. Vou puxar para baixo. Diâmetro de 68. Daqui até aqui, um milímetro é o chanfo. Então eu venho aqui em esboço. Vou pegar aqui, ó. Essa, essa, a esboçar filete. Esboçar chanfo. Vou colocar aqui um milímetro. Vou selecionar esse canto aqui. E esse aqui, e vou dar ok. Agora o que eu faço? Eu venho aqui em recursos. Ressalto base revolucionado. Aqui em linha, eu seleciono essa linha aqui. E vou dar ok, ó. Pronto. Então orientação de vista, isométrica. E agora falta a gente fazer essa furação aqui, que é a furação da graxeira. Então é uma furação de 6.8. 6.8 quer dizer que é uma furação para fazer uma rosca M8. Então vou pegar aqui o plano frontal, selecionar ele. Esboço. Eu venho aqui na ferramenta círculo. E na origem aqui, vai ficar um pontinho laranja. Eu dou um clique aqui, outro aqui. Eu vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. 6.8. E agora eu venho aqui em recursos. Corte extrudado. Vou inverter. Passante, ó. Vou dar ok. E aí eu venho aqui em inserir, anotações, representação de rosca. Seleciono aqui a configuração da rosca. É essa aresta aqui. Tamanho. M8. Roscas usinadas até o próximo. E dei ok. Ele criou ali, ó. A simbologia da rosca. Mas aí o que eu faço? Para ele aparecer, eu venho aqui em anotações. Botão direito. Detalhes. Seleciono aqui representação de rosca sombreada. Ok. Tá ali, ó. Pronto, ó. Então orientação de vista. Isométrica. Botão direito do material. A ISO 1020. Botão direito em peça 3. Colar aparência. E pronto. Aqui eu posso selecionar o plano frontal. Vou exibir ele. O plano superior. Vou exibir ele. E o plano direito. Vou exibir ele também. Porque depois, lá nas montagens, a gente utiliza esses planos aqui para posicionar eles. A peça, né? Com relação às outras peças lá. Então vamos salvar na nossa pasta na área de trabalho. PMPR. Vou selecionar aqui a 096. Só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 095. Pronto. Vou salvar. E pronto. Mais uma peça concluída aqui. Essa aqui é a que eu utilizei como referência. Vou fechar ela e não vou salvar. E eu já vou vir aqui, pessoal. E vou ver qual é a 094. 094. Aqui está ela. A 094, ela é muito semelhante. Está ela aqui dentro. Ela é muito semelhante a 095. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cópia da 095 e salvar como 094. 094 e só modificar o que tem que modificar. Antes disso, deixa eu abrir ela na posição aqui. A vista isométrica dela vai ser essa aqui. Acho que ele não vai parar aqui. É mais ou menos aqui. Eu não sei o que que é uma só de jogos ultimamente. Eu não consigo colocar na vista que eu quero ali. Mas é, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas é essa vista aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá fazer uma cópia. Abra a nossa pasta aqui na área de trabalho. E vem em cima da 095, botão direito em cima dela. E vem em copiar. E aí, dê em botão direito aqui novamente. Colar. E aí ele criou uma cópia. Então eu venho em cima da cópia, botão direito. Renomear. E eu vou colocar lá 094. Pronto. E agora eu dei em dois cliques em cima dessa cópia que a gente fez, que a gente salvou como 094. Aqui está ela. Ela está igual a 095. Por quê? Porque é uma cópia, né? Mas o que a gente vai fazer? Vamos modificar aqui ela, conforme a 094. Então vamos checar aqui o diâmetro. 68, o externo. E o interno, 48. Está igual a nossa lá. Daqui até aqui, ela tem 158.42. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa, que é a nossa que a gente pegou. Dei em dois cliques em cima dela. Essa cota aqui, 142,54. Eu até esqueci agora. Acho que é 158,42 que a gente tem que deixar. Daqui até aqui é 158,42. Dei em dois cliques. E essa cota aqui, dois cliques, 148,52. E ok. Não, eu acho que é... Não, está errado isso aqui. Dois cliques. É 158,42. Aí, agora sim. Reconstruíram. Vamos só ver se é isso aí mesmo. Isso. E aqui, ela tem uma rosca M8 também. Porém, ela é um furo de 6.8, que é uma rosca M8, que vai ser feita. Mas ela é virada para o outro lado. Estão vendo aqui? Ela vira lá para o outro lado. Então vou selecionar aqui. Editar recurso. Vou trocar o lado dela aqui. Para lá. Ok. Pronto. Desmarquem aqui. E ele aparece ali a representação. Então orientação de vista, isométrica e pronto, pessoal. Viram? Isso aqui é uma coisa muito comum que eu faço nos meus projetos. Porque às vezes tem peças que elas são muito parecidas entre si. Na verdade, a geometria é a mesma. O que muda é alguma dimensão. Uma é mais comprida, a outra é mais curta. E aí, o que eu faço? Eu faço uma cópia, troco o nome e modifico ela. Então é super comum de fazer isso aí. Se vocês fazerem tudo de novo... Claro que teve peças aqui anteriormente que a gente fez tudo de novo. Por quê? Para praticar. Então vamos salvar aqui. Nossa 0,94. Vamos fechar. Bom, pessoal. Vamos ver aqui qual é a 0,93. A 0,93 é dessa peça aqui. Bom, ela é uma peça simples. Se não, a gente vai fazer ela... Vou fechar aqui para mostrar. Ela está aqui dentro. A 0,93, ela está aqui. Ela vai soldada ali. Ela tem uma rosca ali para aqueles dois parafusinhos. Depois vai ficar fácil na hora das... Depois que a gente fizer as montagens, vocês vão entender tudo bem, tá? Mas vamos fazer ela aqui. Eu até não ia fazer, mas vamos fazer ela. A vista isométrica dela vai ser essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Então vocês olham o meu sólido de ouro. Agora eu consigo clicar aqui e colocar na vista que eu quero. Lá na outra peça eu não consegui. Então ele dá uma bugada aqui. Então olha só. Vamos fazer ela aqui. Eu vou aqui, ó. Deixa eu medir ela. O diâmetro dela é 30. E daqui até aqui, ela tem 28,94. Então vamos lá. Novo, dois cliques em peça. Orientação de vista, isométrica. Pegue aqui o plano direito, eu selecione ele e venho em esboço. Então agora pega a ferramenta círculo. E dei um clique aqui no centro, ó. Da origem, outro aqui e pressionei ESC. Dimensão inteligente. 30. E agora recurso, ressalto base. Podem pôr aqui plano médio. Vamos pôr 28,94. E dei em OK. Vamos só ver aqui. 30. 28,94. Aqui é uma rosca M6, ó. Porque o furo tem diâmetro de 5, então é uma rosca M6. Para eu fazer uma rosca M6 no furo, eu tenho que fazer um pré-furo com 5 milímetros de diâmetro. E depois passar a ferramenta macho ali para fazer a rosca, tá? Vamos ver qual é a profundidade aqui. 20 milímetros, ó. Então vamos lá. Deixa eu só ver quanto tem daqui até aqui. Tem 15. Então, ó. Venho aqui nessa... Coloque orientação de vista, isométrico. Selecionei essa face aqui. Venho em esboço, ó. E agora pegue aqui a ferramenta linha, linha de centro. Deem um clique aqui. Outro aqui. Pressionem ESC. Agora pressionei em CTRL. Mantenho o CTRL opcionado. Selecionei essa linha aqui. A origem. Coloquem em ponto médio. Ok. Só isso vocês vão fazer. Ah, e colocar aqui dimensão inteligente. 15 aqui, ó. E salvem lá na seta azul. Então orientação de vista, isométrica. Deixem exibindo esse esboço aqui. Para exibir ele, botão direito aqui, deixa marcado aqui, ó. Tem que estar exibindo aqui. Se eu clicar aqui, ele oculta. Se eu clicar aqui, botão direito. Exibir, ele está sendo exibido. Deixo de vocês aqui, ó. Marcado o esboço aqui também, que ele vai aparecer, tá bom? Então agora vem aqui em recursos. E nós vamos utilizar o assistente perfuração. Selecionei ele aqui. E eu vou pegar esse furo aqui, ó. Tá racha reta. Seleciona ele. Coloquem aqui DIN. Furo roscado. E aqui o tamanho, vocês vão colocar M6. M6, ó. E aí vocês vêm aqui em exibir dimensões personalizadas. E aqui coloquem cego. E aqui coloquem 20. E aqui embaixo 20 também, ó. E aí vem aqui em posição, esboço 3D. E selecione a pontinha do esboço lá. Um clique aqui. E outro aqui. E dê em OK. E pronto, pessoal. Tá pronto. Olha como é fácil utilizar o assistente de perfuração. Se ele não está exibindo a rosca ali, botão direito em anotações. Detalhes. Representação de rosca. OK. E ele passa a exibir lá. Então avaliar. Medida. Daqui. Até lá. Vamos ver se deu os 20. 20, ó. Que era que tinha que estar. Agora podem vir aqui no esboço. Botão direito. Ocultar. Orientação de vista. Isométrica. Botão direito em peça 4. Seleciona aqui a aparência. Peça 4. E vamos pôr aqui 105. 105. 105. E dê em OK. Vou selecionar aqui o plano frontal. Exibir. Plano superior. Aliás, plano superior. Exibir. Deixar ele sendo exibido para a gente utilizar depois lá nas nossas montagens. Então vamos salvar. Na área de trabalho. PMPR. Vou selecionar a 0.94. Só pegar o código dela. E vou colocar aqui 0.93. Pronto. Mais uma peça concluída. Vou salvar. E vou fechar aqui. Fechar. Pronto. É isso aí. Tá, pessoal? Então na próxima aula a gente retorna a partir da peça 0.92. Então último recado. Para quem ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever e ativar o sininho, pessoal. Deixem o like de vocês aqui embaixo de todos os vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E compartilhem as aulas aqui com colegas de faculdade de vocês. Ou colegas de curso técnico. Ou também só quem queira aprender Solidworks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acessar essas duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá. Um forte abraço e até a próxima aula.